E aí galerinha, tô passando aqui pra avisar vocês Parecendo que eu tô na TV né, falando com um monte de criancinha Com essa cara aqui de fantasma, por causa que eu tô numa luz aqui da hora E eu já sou branco, sou um palmitinho, aí eu fico nessa luz Aí fica assim ó, branquelo pra caralho E pausa pra esse momento que eu queria falar aqui Mano, eu tô parecendo o Tony Ramos, agora que vocês falam tanto E eu acho que eu tô começando a criar essa ideia na minha cabeça Porque ó, se liga aqui, aí se liga aqui E eu tô gordinho ó, aí aqui no meu braço Tá difícil Enfim, tomei um banho agora, mamãe lambeu, mamãe lambeu E aí Gustavo a gente vai fazer o que? Gravar vídeo pro canal A gente tava meio sumido, meio parado dos snap do canal e tudo mais E aí o povo tava até reclamando, as fãs, desculpem meus amores Mas enfim, a gente teve umas conversinhas, umas reuniões E a gente vai voltar com tudo agora com o canal, vai dar total atenção pra vocês Mas antes de tudo, eu tenho que ficar aqui parado Porque o Gustavo tem que se maquiar Aí ele tira a barba pra não sei o que, parece uma moça A ideia do canal é que a gente pare com aqueles desafios Porque eu sei que já encheu o saco Então a gente vai criar outras ideias Já vou dar um spoiler Hoje a gente vai fazer um vídeo que o Gustavo criou a ideia do comprei e testei Tipo, compra coisa na internet e a gente testa Então o Gustavo comprou, porque ele tá rico, eu tô pobre Então ele comprou e aí a gente vai testar Tipo, coisas diferentes, sabe? Que tem na internet, que ninguém nunca viu, sei lá Enfim, esse é o vídeo que a gente vai gravar hoje Talvez a gente grave outro Mas a gente vai começar a fazer vlog agora O canal vai ficar bem da hora Então se inscreve lá, tá aqui ó, pra vocês O Gustavo tá passando xilocaina nafta Pra ele conseguir gravar o vídeo Ó só, o Gustavo comprou o iPhone 7, né? Aí a gente faz uma gambiarra sempre E o medo, ó E o medo de cair? Hã? E o medo? Tá bom? Tchau, tchau, tchau